Galera, hoje eu vim falar pra vocês sobre Xiaomi Mi Pad 3 e por que eu acho que ele é o melhor tablet Android do momento. Vem comigo! E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi, trazendo pra vocês mais um vídeo. Vídeo de hoje, como eu disse, pra falar sobre um tablet, o Xiaomi Mi Pad 3. Este que é um dos mais desejados, pelo menos pra mim, ele foi um dos mais desejados durante um bom tempo, desde que eu testei o Mi Pad 2 e este daqui passou a ser, na minha opinião, o melhor tablet Android do momento. Quando eu digo que o produto é o melhor, é porque ele une vários aspectos, principalmente preço e benefícios que ele entrega, o famoso custo-benefício. Nesse caso aqui, nós temos um tablet que passou por uma melhoria da Xiaomi, ele conta agora com 64 GB de espaço interno, 4 GB de memória RAM e, claro, que conta com processador de 6 núcleos da MediaTek. Também com uma placa gráfica bem legal e isso eu já vou comentar mais pra vocês. Falar um pouquinho a respeito do design. Ele tem bordas arredondadas, é um design bem simples, né, para um tablet. Ele tem bordas arredondadas, nas laterais aqui tem os botões, numa outra lateral não tem nada. Tem entrada para fone de ouvido, alguns microfones espalhados por ele aqui, tem a saída de som na parte de baixo e aqui na parte de baixo também, né, na parte inferior, tem entrada para USB tipo C com carregamento razoavelmente rápido. Na parte da frente nós temos uma tela de 7.9 polegadas, é uma tela com a resolução mais que Full HD, né, Ela é uma resolução QHD e é uma tela bem bonita. De novo, eu deveria comentar aqui que se fosse AMOLED seria melhor. Se você quer uma tela AMOLED, compre um tablet da Samsung daí, beleza? Como todo tablet, ele também vai servir para você fazer aquelas chamadas e trocar ideia com a galera por aí. Por isso ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels e uma câmera traseira de 13 megapixels. Então, se você é daqueles que gosta de sair tirando fotos por aí com o tablet, né, tirando fotos assim, você vai conseguir, porque a câmera dele é razoavelmente boa, pelo que eu pude testar até este momento. Sobre o sistema do aparelho, ele vem aqui com o Android 7.0, né, ele veio com o Android 7.0 e uma versão da MIUI que era 8.2, alguma coisa. No caso, ela era uma ShopROM, não era ROM oficial, seja aquela ROM que a vendedora lá modificou, né, que a loja modificou para que tivesse todos os idiomas. Quando eu instalei a ROM original dele, fui lá no site, baixei, ele sumiu o português. Ele apareceu com 5 idiomas que parecia com chinês, mandarim ou coisa do tipo e o inglês. Só que eu queria ele em português. Então, fui em alguns fóruns, procurei a ROM e instalei de uma forma super fácil, tá, super tranquila mesmo. E agora ele está numa versão bem estável do sistema, com todos os bugs corrigidos, que tinha, sim, alguns bugs na versão original da ROM. E também está tudo certo com o idioma em português, o que é demais, na minha opinião. Bom, eu sou um usuário que usa muito o celular e tablet, né, principalmente uso o computador. Mas quando eu estou longe daqui da mesa, eu sento lá na sala e vou ler alguma coisa, vou ver algum vídeo, eu prefiro uma telinha um pouco maior. A tela de 7.9 aqui ajuda bastante. A bateria dele é de 6.600 mAh e até o momento eu consegui em torno de 5 horas e meia de uso intenso, tá. Claro que na análise eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso e contar se mudou isso para melhor ou para pior. Para rodar jogos e ver filmes, eu estou gostando muito. Não tive nenhum problema com rodar jogos ou vários aplicativos até o momento. Rodou todos os jogos que eu tentei rodar nele, principalmente o Dead Effect 2, que é um jogo que tem uma qualidade de imagem muito boa. Eu achei que está muito bem arrumado para rodar nesse aparelho e eu curti muito aqui. Então, jogar nessa tela, por maior que ele pareça ser, ainda é bem confortável de jogar aqui. Então, curtir bastante, jogar e principalmente a leitura dele também é boa. Bom, rapaziada, como eu disse para vocês, esse, na minha opinião, até este exato momento, é o melhor tablet Android do mercado. Por quê? Porque ele une o preço, que é bom, ele está aí na faixa de mil reais, tá, 990 e poucos. Então, vamos arredondar aí para mil reais e entrega um pacote muito bem feito, muito bem elaborado, com design legal, ele é um tamanho bom de você usar e entrega um sistema rodando legal, tá. Ah, o sistema não estava rodando legal na minha versão, mas a Xiaomi sempre vai atualizando os produtos dela, sempre vai atualizando a versão e isso ajuda demais para que você tenha um produto cada vez atualizado e cada vez melhorado as funções do sistema, isso é legal. Eu troquei aqui, possivelmente, se você pegar na mesma versão, vai ter que trocar, mas é um processo muito simples, muito fácil de fazer, beleza? Eu curti muito esse tablet e contar para vocês também onde eu comprei, né, não adianta nada eu ficar com essa dica só para mim. Eu comprei ele na Banggood, paguei aí cerca de 990 reais na época, se eu não me engano, e ele demorou aí os seus 20 dias úteis para chegar, deu cerca de 30 dias corridos para chegar aqui na minha casa, paguei 306 reais de taxa para retirar ele lá nos correios. Então, curti e até o momento está tudo muito em ordem aqui, fora os tropeços com o sistema, mas foi muito fácil de resolver também. Bom, gurizada, se você curtiu esse vídeo, manda aí aquele like, compartilha com os amigos, que nós estamos trazendo cada vez mais novidades aqui para o canal, novidades aqui para você que nos acompanha e apoia o nosso trabalho, beleza? Então, se você curtiu, manda aí aquele like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, e até a próxima, valeu! Tchau!